Bem, 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 bem Eu te amo, meu amor Eu te quero bem A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Só te quero amar Te quero amar Maneiro Dinheiro Amor sincero Isso é que eu espero Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Quando a gente ama A gente não sabe cantar E a gente fica repetindo Essa música, essa música Au!